Eu sei que é um jeito de acordar Cheio Um jeito de ir lá Tem um jeito muito especial Essa moça não é normal Quando ela passa da rua o trânsito para Um charme de ir lá Nunca vi esse charme não Tem um peito e tem um botão E quando o trânsito para ela diz também não Um charme de ir lá Quando ela passa da minha rua Pai tuas outras não tem perfume Aí ela chega quando o seu pai Olha só o toque dessa mãe Com o que? Eu não acho que é De, de, de De, de, de De, de, de Go! Aí! Eu tô a sofrer 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 Obrigado.